E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Chevrolet Corsa, se eu não me engano ano 2000, 2001, instalamos o volante do novo Onix, topzera, bonito né galera, olha a iluminação, depois o nosso cliente vai trocar aqui também, que a gente é melhor fazer azul, mas ele cria esse tom de azul, que é o Ice Blue né, o nome desse LED aqui é Ice Blue, ele quer trocar também dali do painel, que ele colocou aquele azul, mas ele achou que ficou muito escuro, e ele quer colocar nesse padrão, que esse padrão aqui é o padrão GM né, que é o Ice Blue, a gente trocou porque esse volante vem branco né, mas enfim, tudo bonitinho funcionando, vou mostrar aqui para vocês as funções, deixa eu ligar aqui, botar a mão aqui, minha esquerda aqui, nem para segurar o celular direito serve, buzina, funcionando perfeitinho, todas as funções do som, é uma central multimídia né, telefone, desliga telefone, source, que muda todas as funções do aparelho né, troca a música para frente, para trás, do lado de cá também né, só que tem função diferente, quando tem um pendrive e tal, para cima e para baixo, muito, multi, é que está sem volume, vocês não vão ver multi mesmo né, multi, e aqui de cima eu coloquei para abrir o GPS, top né galera, tudo bonitinho funcionando, seta, tudo voltando bonitinho ó, vou deixar estar a mão longe para vocês verem que não tem truque, olha lá, voltou a seta, é galera, é como você, quem já conhece nosso trabalho e está assistindo o vídeo, agradeço aí porque você está junto com nós, mas às vezes quem está assistindo o vídeo, muitas vezes né, nunca viu nenhum trabalho, trabalho nosso, porque eu estou mostrando isso, fala, pô, Thiago, estou conhecendo o seu trabalho agora, você instala um volante do novo Onix e tal, e está mostrando uma seta voltando, quando você vira o volante, isso não deveria funcionar? Claro, por isso que eu estou mostrando, mas por que eu tenho que mostrar? Porque quando é feito uma adaptação, as pessoas ficam preocupadas, mais do que ver os botões aqui funcionando, iluminação, um volantão bonito desse aqui, é saber se o que tinha antes já funciona, que é a buzina né, e a seta voltar, se tiver airbag é óbvio, o airbag também funciona, esse carro aqui não tem airbag né, nessa época nem tinha nesses Corsa, foi sair em 2014 em diante que virou lei né, se não, até hoje eu acho que saia Corsa sem airbag, que é um carro feito assim né, popular, e quanto menos coisa eles colocavam de tecnologia para poder baratear o carro, enfim, por isso que eu mostro, sempre tudo funcionando, né, essa é a importância né, que a gente acha legal frisar sempre aí nos nossos vídeos, vídeos, porque quem está assistindo pela primeira vez não sabe, antes o que que era o meu erro? Como eu meio que achava que quem estava assistindo já conhecia o nosso trabalho, já sabia tudo, então o que acontece? Eu queria mostrar tudo, né, e não mostrava a seta, a buzina, e toda hora a pessoa me pergunta, uma buzina aí funciona? A seta funciona? É que era tão óbvio assim, né, e eu entendo, só que a pessoa fala, pô, ele não me mostrou, será que funciona? E eu entendo sua dúvida, porque se você está vendo o meu vídeo, se você não me conhece, como é que você vai saber se eu fiz bem feito ou não, né, apesar que, eu sempre recomendo para entrar no nosso canal MSA de Osasco, em cima vai estar lá vídeos, né, início, vídeos, tal, coloca vídeos, vocês vão ver uma lista com mais de 800 vídeos, tem tudo aí mostrando o nosso trabalho, né, muitos depoimentos nos comentários de quem já fez o trabalho com a gente, isso é muito importante, fortalece muito o nosso trabalho, que a maioria do nosso cliente, 99% não vem de Osasco, né, somos em Osasco, para vocês verem, a gente faz para o Brasil inteiro e para São Paulo inteiro, porque São Paulo já é um país, né, então vem pessoa do interior, de vários lugares, então uma pessoa para sair do, se locomover até aqui, tem que ter alguma certeza, né, e a importância dos nossos vídeos, todos, tudo feito aí, sem edição, né, não falo melhor do português, né, mas eu procuro ser o mais transparente possível e mostrar o que realmente funciona, né, gosto de mostrar os ledzinho que colocou, eu apertando o botãozinho aqui funcionando, a gente tem o Instagram, até recomendo que aí embaixo vocês entrem aí no link, está debaixo do vídeo o link do nosso Instagram, lá tem todo o nosso trabalho, só que lá tem um history de 15 segundos, umas fotinho, aí quem olha a foto, na foto, eu posso pegar esse desenho branco e pintar de azulzinho e falar que o led está aceso, né, tem tanto truque de internet, né, galera, então eu mostro no vídeo o máximo de transparência possível, deu uma melhorada nos vídeos agora, porque eu melhorei o celular, mas se eu olhar meus vídeos lá antigo, era uma camerazinha ruim, ele ficava horrível, né, mas eu dava para ver o que importava, que era o que podia fazer no seu carro, né, esse sempre foi o meu ideal, o ideal da MS Saúde Osasco, ser transparente e mostrar como é feito o trabalho e que vale a pena, porque quando você fala adaptação, né, olha a distância que fica do volante, ó, para a chave de seta certinho, ó, quando fala adaptação, já dá aquela cara de gambiarra, ah, o cara colocou um volante bonito, mas por dentro, é que nem aquele velho ditário, né, por fora, bela viola, por dentro, pombolorento, então a gente gosta de mostrar tudo, ó, por que a seta não volta quando geralmente instala um volante multifuncional? Porque tem que fazer todo um trabalho aqui para a seta voltar, porque o volante não fica nessa distância legal com a capa aqui da chave de seta? Porque tem que fazer um trabalho, né, por que todos os botões funcionam e não tem controle de longa distância aqui dentro? É tudo via cabo, programado, todos os botãozinhos aqui no aparelho, eu mostro aqui, ó, ó, aqui, ó, tá vendo onde tá amarelinho? São os botões que estão programados, ó, tá vendo? Pode ver que tá todos os botões programados aqui, por que eu gosto de mostrar isso? Porque tem, é, adaptações com controle de longa distância e você acaba generalizando achando que todo mundo faz igual, o meu não é controle de longa distância, é via cabo, então, é, eu gosto de mostrar essa parte toda, né, pra vocês saberem como vai sair o serviço dos carros de vocês, né, não é só pegar esse volante aqui e encaixar aqui e acabou, tem todo um trabalho a ser feito, né, e a gente já tá aí 10 anos no mercado, graças a Deus, graças a vocês, né, que tá aí apoiando a gente, falo vocês que tá aí do outro lado do vídeo, que muita gente aqui assiste a gente, já apoia a gente inscrito no canal, deixa comentários sempre aí de apoio e tal, principalmente na pandemia, galera, eu tive um grande apoio aí, um grande apoio de todos vocês, né, de muita gente, às vezes nem vai tá assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui agradecendo de coração, porque, né, foi uma hora frágil pro mundo, né, em questão de saúde, em questão de financeiro, ainda estamos vivendo uma dificuldade, né, com todo o reflexo do que aconteceu e o que eu peço a Deus é que nos abençoa, né, abençoa você que tá aí do outro lado, né, e você tá passando um momento de dificuldade, se apega a Deus, confia, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo tem essa hora certa, a gente tem pressa, né, galera, mas não é na pressa que resolve as coisas, tem um pouco de calma, fé em Deus, né, você também é ateu e não acredita em Deus, respeito completamente, mas não é porque você é ateu que você é uma pessoa que não presta, inclusive eu tenho um amigo ateu, muito gente boa, né, ele tem a opinião dele, eu acho que Deus não existe, eu respeito, né, não concordo, mas, enfim, porque eu sou cristão, mas também, né, não vou brigar por causa disso, ele é meu amigão, e é um baita cara gente boa, um cara que ajuda as pessoas, um cara de um coração gigantesco, ele só tem uma ideia ali, ele acredita ter outra filosofia, de acreditar nas coisas, enfim, né, cada um tem e tem que respeitar, pô, eu não concordando é democrático, né, porque eu tenho minha opinião e tenho a dele, nós não brigamos por causa disso, o que foge da democracia, em qualquer lugar, né, é você criticar a pessoa, ofender ela pela opinião dela, então, pelos pensamentos dela, então, a gente tem que ter respeito pelo próximo, né, mais amor pelo próximo, que tudo a gente vence, né, em todos os quesitos, e muito obrigado a todos, né, que Deus entregue para vocês em dobro, o que vocês oferecem para a gente, desejam, né, e vamos lá, tamo junto, né, já falei demais aqui, já mostrei um pouco do nosso trabalho, se você gostou, se inscreve aí no canal, deixe seu like, olha outros vídeos nossos aí, tem bastante vídeo aí, né, de repente você não tem um Corsa, você tem um Celta, você tem um Voyage, tem um Santana, tem um Gol Quadrado, tem uma Porsche, nós tem tudo aí, galera, BMW, enfim, olha aí que tem bastante vídeo, bastante conteúdo aí para vocês, tá bom? E é isso aí, galera, descrição do vídeo, né, mais informações, eu sempre recomendo para vocês, galera, chama no WhatsApp, a gente está aqui os números, isso aqui debaixo da descrição do vídeo, na descrição do vídeo está aqui, telefone fixo, WhatsApp, nosso Instagram, segue a gente lá, pode chamar lá no direct também, eu recomendo chamar no WhatsApp porque é mais fácil, né, para a gente poder estar respondendo e tal, bastante gente chama aí, e tamo junto, galera, que eu puder compartilhar e ajudar vocês, eu estou à disposição, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!